Xô, te desafiou a jogar em Guinevere? Sua, D! Essa eu tô curioso, hein, cara? Por favor, escolha um herói. É, aparentemente essa PT aqui tá mais safe, cara. Eu tava jogando nesse elo aqui, tipo... E eu não sei o que tá acontecendo, cara. Parece que o ML desandou. Eu sei porque eu tô no Lenda também, não sei, né? Mas, tipo, mano, parece que a curvatura do negócio aqui, velho... Que tem três ADC, cara. A negra tá pegando dois tanques. E, tipo... Tá nem aí, tá legal? Tá nem aí, velho. Eu não tô entendendo mais nada, velho. Não tô entendendo mais nada. Eu tô com um gatote. Tem... Guinevere AD. Que, por um acaso, essa é a build que eu vou estar usando, beleza? Eu vou fazer... Opa, tem uma galera aqui, hein, caraca. Opa. Cara, ó. Meu predict foi tão certo que... Tipo, o cara foi tão previsível. Que, né? Mas é que eu mato esse cara com o liminar? Mato. Legal. Tem mais um aqui. Opa. Opa. Triple. Não. Ah, cara. Rouba o triple não, velho. Ó. Ó. Ah, deixa... 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 Ó. Ah, delícias. Vem, 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 Benê. Vem, Benê. Bora, Benê. Bora, Benê. Uh, jogou bem. Caraca, velho. Olha essa suruba que tá acontecendo aqui, velho. Não tô tendo mais nada, né? Aqui, ó. Ah, não, cara. Sai foda, velho. Mano, o que que tá acontecendo aqui, né? Um minuto de jogo. Seis quilos pro nosso time. Quatro quilos na mão da Guinness ou na D. Brabo, né, mano? Bora fazer confronto. Por que confronto chato? Mano, porque... Confronto é uma sopa, né? Como eu já digo. E... É um item AD que... Me matou. Holy shit. Meu Deus, é. Enfim... É... É uma sopa que... Um item... Um atributo pode acabar agregando pra mim, né, cara? Então, como eu não sou... Um soldado nem um assassino AD, né? Vai que alguma coisa me agrega. Então, né? Só bora, velho. Mano, ó. Que 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 ele cara tá fazendo ali, filho? Mano. Ah, ah. Eita, prioga. A Sunny... Ai, cara, não dá o porradão, não dá o porradão, não. Safe. Tomando bolinha aí, hein? Mano, o Spyple aí em você, velho. Ó. Tomando bolinha. Ali, ó. Sai gravinha aqui. Eita, Ju. Ah, 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 ah. Caramba. Ai, ferrou. Menor, menor. Opa, tá na isso. Tô vivo. Me... Mano, o que tá acontecendo, cara, aqui nesse jogo? Vou dar begurizado. Não tô entendendo mais nada, mano. Que que é isso aqui, velho? Ninguém tá vendo isso aqui aqui, não, né? Garotispertinho. Ninguém tá vendo isso aqui, não, né, Leque? Me... Ministar foi solo lá. Tá nice. Ó, ó, play, gurizado. Ó, play, ó. Ensinar pros min... Greeny ver como que se joga, ó. 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 Tá nice, tá nice. Fudeu. Fudeu um pouquinho. Vem cá, vem cá. Ó. Como que eu não matei, velho? Olha a vida dela. Opa, cara. Meu Deus, velho. Meu Deus, Leque. Será que esse cara tá aqui ainda, velho? Será que eles têm audácia? Não, velho. Vou dar B, velho. Nice. Completei confronto. Agora eu vou fazer desespero. Por que desespero, Chaco? Mano, porque o jogo tá safe. Não tá difícil, tá? Desespero é um item que dá muito dano, né? Então pode me agregar. E eu acho que é isso, cara. A D... Mano, a D, tipo, não tem muito segredo. Tá ligado? Pra um mago, mano. Qualquer coisa que eu fizer não vai ajudar tanto, tá ligado? Então, né? Aí só tá fazendo aí. E é isso. Fé com fé. Tentar levar... Mano. Eu não tô entendendo o que tá acontecendo aqui. Mano, eu espero esse cara aqui. Olha a estratégia, estratégia. Dá um ligo, dá um ligo. Ó, ó, ó. Ah, nem. Ah, mas pegou. Mata, mata, mata. Hehe. É você mesmo, gordilo. Ai, se eu ia gastar o... Meu bagulhinho. Mas eu acho que nem precisou. Hehe. Bora atrás da outra. Mano. A gente tá fazendo uma chacina aqui, velho. Falei... Mano, eu falei, cara. Eu falei que Guineveradeira era meta, velho. Que... Esse elo tá muito gostosinho de jogar. Ah, o cara tem... Opa. Opa. Nice. Ó o que sai vivo ali. Eu acho que eu morro aqui. Oh, no. Vou ficar aqui, hein. Cara, o que tá acontecendo ali, leque? Meu Deus, bag. Meu Deus do céu, bag. Ó o cara morrendo ali, velho. Vai, pega. Vai, pega, ó. Hehe. Agora pra sair. Você é burro, cara. Cara, eu tô com sete kills, cara. Sete, gurizada. Sete, mano. Eu não tô entendendo é nada, velho. E olha que eu nem sei jogar de Guinever, cara. Eu jogo, tipo... Basicão, velho. Basicão. Básico. Só o básico. Mas, né. Dá pra fazer a mágica acontecer. Se esse cara colar aqui, é... Cara, Guinever, tipo, no late game, o cara vai tá um monstro, tá ligado? Nossa. Ó. Nossa. Nem precisa de eliminar, velho. Dá pra levar mais aqui. Mano, eu acho que compensou mais essa torre e essa kill do que a turtle, cara. Por que é chato? Mano, porque... A turtle, cara, não dá tanto gold assim, tá ligado? Dá escudo só pra um só, que no caso é o jungle, né? E, sei lá, torre da gold pra todo mundo do time. Ajuda em vantagem pra levar até três. Duas torres, cara. Ganho 121 de gold. Eu acho que compensa mais. Mais, né. É isso. Ó a Catarina, Catarina. Meio. Catarina não é Karina. É Catarina. Pera, buguei agora. Qual jogo eu estou jogando, meu Deus? Não sei. Hum, aí tomou, hein. Ah, não, hein. Tá vivo ainda. Caraca. Ah. Ah, beleza. Opa. Os skills aí, novinha. Qual foi, velho? Por que você não tá usando isso? Caraca, mano. O maluco veio aqui só. Ó. Mano. Mano. Nove kills, gurizada. Nove kills, velho. Ó o cara aqui, ó o cara aqui, ó. Caraca, ele... Nossa, velho. Ah, velho. Não devia ter voltado, velho. Mano, olha... Mano, olha o furdunço que tá rolando ali, cara. Mesmo, acerta um pulinho aqui, hein. Ó. Tem alguém aqui, não? Tem. Ó, acerta um... Mas porra também, velho. Pô, cara, do meu lado, usando o gancho. Nossa, velho. Cara, esse moscar ainda dá pra gente perder, velho. Porque os caras tem BNI. Tem dois tanques, vamos dizer assim, né. Tem um Veio que explode muito fácil. Um combo bem dado dos dois. Tipo, ó. Do gatote e do Veio. E dessa mina aqui que eu tô aí, ó. Que nem maluca. É GG pra eles, tá ligado? Esse jogo é muito imprevisível, cara. ML é um jogo muito imprevisível. Tem um cara afidado lá, o cara carrega. Eu perguntei desespero, gurizada. Agora eu vou fazer uma defesita. Não sei o que eu faço, mano. Ou não. Ah, gurizada eu vou fazer asas. Por que asas achando? Mano, asas vai me dar vampirismo na passiva. E vai me dar um sustento legal de life. Opa. Se eu tivesse feito isso na hora que eu tivesse com o pulo, dava bom, mano. Porque eu tava nele. Mas tá bom, tá bom. Ó. O cara tá... Ó, o cara tá brabo, nosso. Mano, tá geral aqui, velho. O time dos caras tudo tá aqui, velho. E o Granger como lá no top, ó. Mó paz. Ih, tá aqui... O Lu, quando eu sabia disso, não, velho. Ele cancela meu bagulhinho. E ainda joga o provocar dele. Ele fica mais imune do que eu. É o imune mais forte do que eu. Ai, sai, 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 sai. Fodeu demais, cara. Nice, meu time ganhou a teamfight, cara. Dá pra fazer o Lorde, mano, se pá. É. A gente conseguiu fazer o Lorde, cara. E... Né. Tem uma caminhadinha pra vitória, cara. O certo era eu ficar na brush, esperando os caras passarem, né. Mas... Nice. Lorde na mão, velho. Tô morrendo, velho. Opa. 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 Nice, nice, velho. Dez, mano. Dez que o Zinha. Derrubar assim, ó. Boom. Ó o Xuzão, ó o Xuzão. Puxa nela, puxa nela, puxa nela. Cara, o Lordezão tá dando um GGzão solo lá, ó. Pai do Raios, puto. Mano, eu vou pegar ela aqui, ó. Ó. Hehehe. Ó, ó, ó. Frit. Frit. Nossa, ela fica imune nesse bagulho, velho. Relaxa, relaxa. Pra tá aqui, ó. Pra fazer a contenção, meu mano. Mano, por que ela corre... Boa. Ai, velho. Esse gatote é jato pra caceta. Ô, GG. A gente tinha visto, cara. Nhe. Nice, 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 grisada. O PT Zona tem que, né? Foi rápida. Nem sei se deu 10 minutos. Mas, enfim. Bom, o PT foi isso. Espero que tenham gostado. Aí, se gostou, não esquece de deixar aquele likezão. se inscrever no canal se não é inscrito, mano. Fé com fé. Mano, eu dei... Ó, mano. Eu dei nada, cara. Os dados tá nice. Os dados tá nice. Mano, eu ia comparar com os outros aqui. Mas, eu acho que eu fui um dos piorzinhos. É isso, mano. Não esquece de se inscrever no canal. Fé com fé. E... Falouuuu... Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax